Ninguém viu nada, ninguém sabe nem nada Vieira Dias Tum baculho ou fica? 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 Se baixou, bota em quem cana está Leva a toma do quinto e quitam Mas fica a pena, depois chegue já Eu não sei dançar, vocês me agitam 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 Eu não sei dançar, 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 eu Aí se pintou, Mana Sangra, Manda fita, toma ali, toma ali, pense que está bom, e só me ama a nua. Ele disse me mata de duque, ele disse me mata de dança. Ele disse me mata de dança. Está aqui, está aqui, está aqui, já estou. Da lhe da sua cintura, da da sua cintura. Da lhe da sua cintura, da da sua cintura. Da lhe da sua cintura. Está aqui. . . . Sipendura Cama, coma, repetida e novo coro Sipendura Simpendura Pira dia Sipendura Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Cuida da tua vida 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 Vieira Dias Vai lá, pá! Não me estressa, pá! Cuida, cuida da tua vida! E essa mana, dale bombale! Vipan, guaguan, vipan, guaguan, vipan, guaguan, vipan! A família é boa quando tá unida! A família é boa quando tá unida! Slash in shake, slash in shake, slash in também já vira toque Yes, amana! Dale bombali! Yes, amana! Dale bombali! Pimpando! 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 Competição delas duas Competição delas duas Competição delas duas Fala com a perú que emprestou Fala com os vestidos em dela Fala com ela com o vestido em dela É LENQUID Se eu mandar baixa, você baixa Se eu mandar subir, você sobe Se eu mandar baixa, você baixa Se eu mandar subir, você sobe Lipta burra Ai pouco 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 Irmãe ficar com ela Manamos a basa, parta culuna Echemos a basa, parta culuna Echemos a basa, parta culuna Echemos a basa Acaba Tá basa É má Tá basa E tia Lepaixa Lepaixa não Tá basa Tá basa Acaba Lepaixa Lepaixa não Kamali Kamali Pensei que é tchau Fá Aqui não me engane Repetite o novo coro A mim que depende esse toque A mim que depende essa dança A mim que depende esse toque A mim que depende essa dança Pássame um pouco, faz pouco um pouco Pássame um pouco, faz, 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 faz Pássame um pouco, ui É mentira! Essa moça, essa moça Ela disse me mata de 12 Ela disse me mata de 12 Only this, only this Only this eu te mato de 12 Only this eu te mato de 12 Mente do carabalho, carabalho Tira do carabalho, carabalho Mente do carabalho, carabalho, carabalho Carabalho, carabalho, carabalho Carabalho, carabalho, carabalho Carabalho, carabalho Vem um centavo, dava da esquema Vem um centavo, dava da esquema Imagina de pé, cavalo maluco Cavalo maluco, imagina de pé Vira dia Super sucum, agora eu tô com a imagina de pé Toma cacacaba ou com a banana, macacacaba Cura, 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 cura Emoção, é domingo, mas linda tem pé Mas linda tem pé Aí tem que tá, tá, tá Aí tem que tá, aí tem que tá, tá, tá Aí tem que tá, só me manda quando luta e toque Só me manda quando luta e luta Então me mata, me mata, me mata Te toque, vem um centavo, dava da esquema A mante da esquema Imagina de pé Imagina de pé Sou suco bebê Sou suco bebê Só o suco, bebê, ei, toma, ei, toma Tira o balanço aqui, não tá acabado Que a nossa traque tá demorado Então se pendura, minha nega é tra Lima tá de suco, só o suco, bebê, só o suco Só o suco, bebê, só o suco Só o suco, bebê, só o suco, bebê Só o suco, bebê, ei, toma, ei, toma Vem, vem, Dani, Dani, vem Carrega no oito Levantamento sem cartão Aqui já ninguém presta E o país que tá sob letra Ai, 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 o céu já voltou Entra na casa da sogra Entra na casa da sogra Entra na casa do sogro Entra na casa da sogra Entra na casa do sogro Sob em cabrota de subir na mesa Daque a camisa Pra trocar de canales Da vez esse que acaba, dormi mesmo na cama Na cama do teu sogro Eeeh Vai, trabalha 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 Vai, trabalha Não gostam se pagar Não gostam se pagar Só gostam que lhes pagam Ficam já conscientes Não das comer de favor Não das bebê de favor Não aborrece o pagante Deixa o pagante pegar Deixa o pagante abraçar Deixa o pagante beijar Deixa o pagante beijar É o bolso É o bolso É o bolso É o bolso Pode dar olhada, não me dói Anda pra desfachar, pa Anda pra desfachar, pa Bebe, já não me dói Anda pra desfachar, pa Anda pra desfachar, pa Bebe, já não me dói 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 Hoje é quinta Amanhã é sexta Ninguém recua E trem me foi lá No doubt I do it Stop 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 Com isso e toma sopa Quem me cheira Tipo samba Eu não vou recuar Porque tô com a minha tropa Volto em piscada Foda Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Es corrigou numa banana Es corrigue Es corrigue Es corrigue Es corrigue Es corrigue Estrada Vieira Dias Estrada